A Lua Jane, na relva, meditava grave e rosa. Vamos, Jane, queres algo? Iniciei a prosa, pois eu sigo estes amores com obediência. Observo e procuro compreender com paciência o que estas divinas mentes estão pensando. — Queria ver bichos! — ela respondeu exclamando. Logo, apontei uma formiga na relva quente. — Olha! — mas Jane, com expressão descontente. — Ah, não! Bichos são grandes! — retorquiu. — Seu sonho é o grande. Para a praia, o mar os atrai risonho, Embalando-os com rouco canto, Cativando-os pela sombra, A fuga do vento apavorando-os. Precisam do prodígio, do inacessível. Não tem um elefante ao meu alcance. Impossível! — Jane, não queres outra coisa no momento? Eis que Jane ergueu seu dedinho ao firmamento. — Aquilo! — diz ela. O sol, então, declinara. E no horizonte, vi a lua, imensa e clara. A mãe, por vezes, comenta. — São tão gulosos! Temos que lhes dar tudo. Os bolos deliciosos, as cerejas da mata, As maçãs cultivadas. Se ouvem o mugiro das vacas ordenhadas, Leite! Já! Seus gritos são como uma floresta. Quando vem um saco de balas, Que festa! Agora, querem a lua. Que desvario! E por que não? Dos grandes, Transtorna-me o vazio. A grandeza dos pequenos Me é admirável. Ah! A alma das crianças tem fome incansável. Bem sei! E absorto, Fico diante desta gulosa, Que vê o universo na sombra E o pede impiedosa. A lua! A lua! Por que não? Digo e sem restrição. Por Deus! Se eu a tivesse, Eu a daria em mão. Victor Hugo! Poesia da infância. PSE! Obrigado.